Olá, está começando o Miscelânea. Lei de acesso à informação, sigilo, transparência governamental e cidade saudável. Hoje temos muitos assuntos para entender. Pois é, Rebeca, e nós temos ainda o quadro Receitas do Chefe e as Dicas de Moda. O programa está imperdível, não saia daí! Aprestado come cru, com a corda toda, santo do paoco. Essas são algumas das expressões que ouvimos praticamente todos os dias. Elas estão em circulação há tanto tempo que já se tornaram parte da nossa cultura. Mas você sabe de onde elas surgiram e o que significam? Quando não existia o forno de micro-ondas, era preciso muito tempo para a comida ficar pronta. Ou então comela crua de uma vez. Nessa época, a culinária japonesa ainda não estava na moda e comida crua era vista com maus olhos. Assim, a expressão apressado come cru passou então a ser usada para significar afobamento e precipitação. Antigamente, os brinquedos que se mexiam usavam um mecanismo em forma de mola ou elástico que, ao serem esticados ou puxados, faziam com que o brinquedo se movesse. Esses dois mecanismos eram chamados de corda. Logo quando se dava corda totalmente nos brinquedos, eles se moviam de forma mais agitada e frenética. Daí a origem da expressão com a corda toda. Santo do Paoco serve para identificar pessoas que se fazem passar por boazinhas, quando na realidade não são. Sua origem vem da época do Brasil colonial. Para fugir dos pesados impostos cobrados por Portugal, as pessoas utilizavam figuras de santuzocas, que eram recheadas com ouro e pedras preciosas, para escapar do fisco. E olha que não faltam santos do Paoco por aí hoje em dia, só que escondem ouro em lugares ainda mais inusitados. Expressões populares simples assim. Muito legal, Rebeca. Bom, vamos entrar no tema da nossa entrevista. Nos últimos três anos, as notícias da investigação a cargos públicos têm aumentado de maneira significativa. E muito disso se deve à aprovação da Lei de Acesso à Informação, que é o tema da nossa entrevista de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o professor Isaías Santana, professor do curso de Direito. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, bom, então para a gente começar, eu queria que o senhor nos explicasse o que é de fato a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, ela regulamenta um dispositivo da Constituição. A Constituição de 88 inverteu a lógica. A partir dela, toda a documentação é a princípio pública. Se é documentação do Estado, se é documentação do governo, se é dada a informação do Estado ou do governo, pertence ao cidadão, pertence à sociedade. Portanto, ela inverte a lógica, acaba com o sigilo e torna pública, em princípio, toda a informação que o Estado detém. Qualquer tipo de informação, professor? Esse é o princípio. Sim. A Constituição e depois a lei que a regulamenta só admitem duas exceções. A primeira diz respeito aos dados pessoais, aos dados que entram na intimidade da pessoa, que diz respeito à sua vida privada, que diz respeito à sua honra, à sua imagem. Por exemplo, um servidor público, o salário é público, mas se o servidor paga uma pensão alimentícia para alguém, esse dado diz respeito à sua intimidade. Então, um terceiro não poderá ficar sabendo a quem ele paga a pensão alimentícia, mas poderá saber onde ele trabalha, o horário que ele faz, quanto ele ganha, qual é a remuneração dele. Então, sendo pessoal e dizendo respeito apenas à intimidade à vida privada, esse dado só pertence ao detentor dele, ao servidor ou ao terceiro que entrega esse dado para o Estado. Tem o sigilo fiscal, que a lei determina que é sigilo, o sigilo bancário. E os mais problemáticos são aqueles dados que podem comprometer a segurança do serviço público, com a segurança das pessoas. Por exemplo, se um terceiro ficar sabendo como é que funciona o sistema de frenagem, de freios do metrô, esse sistema pode sofrer sabotagem. Então, é um dado que o Estado preserva como sigiloso para garantir a segurança do funcionamento do serviço público. Fora desses dados, que diz respeito à segurança e que diz respeito à intimidade, seja do servidor ou de um cidadão que entrega esse dado para o Estado, tudo mais a Constituição e a lei determinam como público e de acesso a todo e a qualquer um. E, professor, como o senhor avalia os benefícios de 2012 para cá, no qual essa lei foi aplicada e houve um resultado positivo? O primeiro grande avanço é inverter essa cultura, de que o que é do Estado é da sociedade, é público. Isso tem reflexos muito importantes para o exercício da cidadania. E o segundo é que permite o controle social. Desde Montesquieu, nós sabemos que quem exerce o poder tende a abusar, tende a exceder. O poder atrai essa possibilidade de expansão, de abuso, de excesso. E é preciso que a cidadania, a sociedade, controle. E para controlar é preciso ter informações, é preciso ter dados. Então, a lei de acesso à informação é um instrumento para viabilizar o controle que a sociedade exerce sobre os órgãos públicos. Remuneração, salário, funcionamento, contratos, negócios, aplicação de recursos públicos, tudo o que diz respeito ao serviço público, ao governo, a sociedade pode controlar, deve controlar, e a lei garante essa informação, garante esse dado para viabilizar o controle social. Mas a sociedade tem acesso a essa informação? Ela sabe que ela pode requerer esse tipo de dado, professor? A sociedade já utiliza esse serviço? Sim. O governo federal começou já em 2012, o governo do estado de São Paulo também em 2012. Eu coordeno o arquivo público do estado de São Paulo, e entre uma das funções do arquivo público está exatamente coordenar o serviço de informação ao estado. Há três instrumentos básicos, tanto no governo federal como no governo estadual, e em algumas prefeituras. No âmbito municipal ainda não avançamos o suficiente, mas já há alguma iniciativa. Primeiro é o portal da transparência, que é um site na internet, no qual todas as informações de governo estão disponibilizadas. É a chamada transparência ativa, que o próprio estado disponibiliza. Para você ter uma ideia, hoje já está no site disponível tudo o que o estado pagou ontem. Com um dia só de diferença, toda a contabilidade pública está disponível. Tudo aquilo que saiu dos cofres públicos. Todos aqueles contratos que foram celebrados, todas aquelas transferências que foram feitas para os municípios, quanto foi feito, para que foi feito. Tudo está disponível no portal da transparência. Esse é o mais importante instrumento de acesso à informação. O cidadão fica sabendo ali do que acontece no interior do governo. O segundo é o serviço de acesso à informação, que é o chamado SIC. Cada site, de cada secretaria, de cada ministério, de cada órgão, tem já um link direto para um serviço informatizado de acesso à informação. Ali o cidadão faz a sua pergunta, pede a cópia do documento que lhe interessa, e o estado é obrigado a responder. A lei estabelece o prazo de 10 dias, com a prorrogação de mais 10. São Paulo atende tudo na média de 9 dias. Em média, alguns atrasam mais, porque são mais complexos. Mas a média é de 9 dias. São Paulo tem hoje 217 estabelecimentos, órgãos, que prestam informação na sua estrutura da administração pública. E 803 servidores envolvidos nesse processo. O governo federal também presta com rapidez. No âmbito municipal é que a lei ainda não pegou. As prefeituras ainda não estão adaptadas a essa nova realidade. Aqui no Vale do Paraíba, nós somos 39 municípios. As 39 da prefeitura, apenas 15 têm regulamentação da lei no âmbito municipal. Embora seja uma lei federal, para ela ser aplicada na prefeitura, ela precisa de regulamentação. E apenas três câmaras têm um serviço regulamentável. Eles precisam avançar mais. Mas no âmbito federal e no âmbito estadual, nós temos bastante avanço nesse aspecto. As cidades aqui da região, qual que já tem, professor? São José dos Campos tem, Taubaté tem. As grandes, as maiores, geralmente, há mais cobrança, porque tem o Ministério Público cobrando. O Ministério Público cobra bastante. O Tribunal de Contas também começou a cobrar. No Estado de São Paulo, nós fizemos vários congressos regionais, nas grandes regiões, para mostrar para os prefeitos a importância. Não é só o dever legal, é, sobretudo, a transparência. E informar o cidadão é um instrumento para coibir a corrupção. E fica também aqui o nosso pedido, né? Reforce isso para a população, que ela tem acesso a isso, né? Que muitas vezes as pessoas também não sabem. Então, hoje, esse programa é interessante para isso, para a gente reforçar para a população. Busque essas informações que elas estão disponíveis, né? Qualquer dado que qualquer cidadão souber, se não for dado que diz respeito à segurança nem intimidade, é público e é dever do Estado prestar. Basta entrar com requerimento, não precisa justificar, não precisa explicar, não precisa dizer para quem quer. É dele, é do cidadão. Ele só quer que o Estado, que é o depositário desse dado, informe, preste, inclusive cópia de documento. Tá certo. Bom, professor, a gente vai agora só para um momento aqui, fashion do nosso programa, um momento de saber as dicas de moda que a Nicole Escapel, aluna do curso de moda, preparou para a gente. E daqui a pouco tem mais entrevista. Olá, meu nome é Nicole Escapel e eu sou estudante de design de moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai te ensinar três penteados inspirados nos anos 90. Era muito usado pelas Spice Girls, por exemplo. Para iniciar o penteado, você vai ter que dividir o cabelo, puxando uma mecha centralizada aqui, no meio da cabeça. Você pode fazer isso no olhômetro ou com pente. Essa amarração é bem centralizada mesmo e bem no meio da cabeça. E não tem problema se tiver fios soltos, porque esse é o charme do penteado. O próximo penteado, ele se assemelha ao penteado da personagem Chun-Li, do jogo Street Fighter. Comece partindo o seu cabelo ao meio. Depois disso, você vai parti-lo no meio ao todo. Você vai pegar uma das repartições, vai puxar para cima, você vai puxar para cima e fazer uma torção. A medida que você vai torcendo, você vai puxando ele assim. E use grampos para poder prender. E você vai repetir o processo do outro lado. E é assim que ele fica finalizado. O próximo penteado, ele é um coque samurai. Você vai puxar o cabelo todo para cima. E você vai puxando ele para cima, usando a escova para modelar. Você vai fazer o mesmo processo que você faria fazer um rabo de cavalo. Só que na segunda torção, você vai puxar até a metade. E daqui você faz assim. E esse é o penteado finalizado. E esses foram os penteados da dica de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima. Muito obrigada, Nicole. A gente adorou as dicas. Bom, vamos voltar aqui a conversar sobre acesso à informação. O acesso à informação é direito de todo cidadão e dever do Estado, certo? Mas ele abrange todas as esferas da sociedade, os três poderes? Todos os poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, até o Tribunal de Contas, que fiscaliza. Todo órgão público tem o dever de informar o cidadão sobre os seus negócios. Muito obrigada, professora. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas o miscelâneo ainda não acabou. Daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. Você já ouviu falar sobre cidade saudável? Esse novo conceito criado pela ONU e pela OMS está sendo implantado em diversas cidades. E esse é o tema do nosso Tira Dúvidas de hoje. E nós recebemos aqui a professora Paula Carnevale. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, então eu queria que a senhora falasse qual é a sua visão sobre cidade saudável. Cidade Saudável é um movimento extremamente importante para que a gente possa construir lugares mais habitáveis e de maior bem-estar e possibilidade de realização do potencial de vida das pessoas. E esse conceito está se fortalecendo ao longo dos últimos anos. Nós já podemos dizer que houve um avanço? Na verdade, esse documento surge no Canadá na década de 70, então já faz um tempo, ligado na área da saúde. Então, embora ele seja um movimento para a melhoria de vida nas cidades, é na saúde que ele se originou. Dez anos depois, a Organização Mundial de Saúde o adotou. E no Brasil, ele passa a ser incorporado pelo Ministério da Saúde como uma proposta de melhora de vida nas cidades em 2006. Então, a gente vê que tem um certo descompasso. A gente passa a pensar nessa questão depois da democratização do país, com a Constituição de 88. E hoje é possível um município até obter recursos do Ministério da Saúde para melhorar as condições de vida e de habitabilidade. Como tudo no Brasil, a gente tem avanços, mas a gente tem um campo ainda imenso para caminhar. Como que está São José nesse contexto? São José, quando a gente compara... São José aderiu ao movimento de cidade saudável no ano passado, embora tenha aderido ao movimento de cidade sustentável há quatro anos já. E quando a gente compara os indicadores de saúde de São José com os municípios do Brasil, mas também nos municípios de São Paulo, a gente vê que São José tem uma qualidade de vida para os padrões brasileiros consideradas adequadas. Mas temos bons índices de mortalidade, índices baixos de mortalidade infantil, índices baixos de internação por doenças crônicas. Mas, ao mesmo tempo, como todas as cidades brasileiras, São José é uma cidade desigual. Então, dependendo de onde a gente olha na cidade, esses indicadores serão muito diferentes. Então, acho que ainda temos bastante a caminhar e eu acho que é um desafio nas cidades brasileiras construir espaços de menor desigualdade, de a gente poder ter uma integração social maior. Quais são os principais aspectos, quando a gente fala em cidade saudável, a senhora mencionou a questão da saúde, mas quais são os outros aspectos que envolvem esse conceito? A definição de uma cidade saudável é aquela em que as pessoas podem desenvolver o seu máximo potencial. Então, a cidade é saudável porque a saúde é considerada uma condição de bem-estar físico, social e psíquico. Ela é considerada o resultado, tanto das questões biológicas, como das atitudes e hábitos das pessoas, de ter um adequado ambiente de vida que permita a ela uma instrução adequada, possibilidade de emprego, possibilidade de realização plena, de acesso ao lazer e também o acesso à saúde. Então, é nesse conceito que a gente chama ampliado de saúde, que é a fundamentação da cidade saudável. E na sua opinião, professora, quais são os maiores obstáculos para conseguir promover esse ambiente? Aqui em São José dos Campos, eu acredito que o maior obstáculo seja de fato a gente construir uma cidade que possa permitir a todas as pessoas realizarem o seu pleno potencial. Então, a gente não ter cidades, há um termo no urbanismo que diz que as cidades brasileiras são cidades partidas. Existe uma cidade legal e uma cidade informal. Existe uma cidade em que o acesso aos equipamentos é facilitado e outras não. Então, eu acho que o nosso principal desafio é nós nos aproximarmos do outro e termos atitudes solidárias considerando a cidade como um todo. Uma cidade que tem as pessoas vivendo em condomínios fechados não é uma cidade saudável, porque não permite a construção da solidariedade de espaços comuns. Então, eu acho que é essa ou de ter usufruto de espaços comuns. Em cidades europeias, em cidades norte-americanas, as margens dos rios, hoje, na maior parte das vezes, são áreas públicas comuns. E no Brasil, em geral, elas estão ou fechadas para loteamentos e uso privado, ou elas são ocupadas sem... E as pessoas vivem em risco ambiental. Mas, na verdade, um problema vai levando ao outro. As pessoas vão para os condomínios com medo da segurança, da violência, que às vezes elas já sofreram fora de dentro de um condomínio. E aí vai uma cadeia de problemas vão surgindo. E a gente também não pode atribuir toda a responsabilidade para o poder público. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o que é, o que as pessoas que estão assistindo podem fazer também para contribuir com esse ambiente mais saudável na cidade, além dos que a senhora já mencionou. Existem atitudes, claro, individuais. Não jogar o lixo na rua, não jogar o lixo no rio. Tão simples, mas ainda acontece, né? Super, né? Então, criar uma consciência ambiental, uma consciência do valor da cidade. Atitudes cívicas. Então, participar dos espaços da construção de política. Tem conselho municipal de saúde, tem conselho municipal do meio ambiente, tem conselho da segurança. Então, se a gente acha que é preciso mudar a situação, vamos participar desses espaços, que estão abertos para isso. E a construção também da solidariedade. Então, a gente sabe hoje, o terceiro setor é um setor importante. E é possível participar desses espaços. E com isso, a gente se aproxima daqueles que são diferentes de nós. Numa perspectiva de construção de uma sociedade mais solidária, mais justa. Interessante. Professor, a gente vai parar só um pouquinho nossa conversa para o intervalo. E daqui a pouco falaremos mais sobre cidade saudável. Não saia daí. O miscelânea já está de volta e hoje nós estamos falando sobre cidade saudável. Mas antes de continuar nossa entrevista, nós vamos ver uma receita que tem tudo a ver com esse assunto, que é o bolo de biomassa. Meu nome é Robert Val Cardoso, sou aluno de gastronomia, fazendo o último semestre aqui na Univap. Eu vou apresentar para vocês como se faz bolo de cacau com biomassa de banana verde. São 250 gramas de biomassa de banana verde, 3 colheres de azeite ou óleo de soja, 5 ovos inteiros para misturar todos os ingredientes, meia xícara de chá de açúcar mascavo ou demerara, 3 colheres de cacau em pó, uma colher de farinha de arroz. E para dar um sabor, fica a critério de quem for fazer, eu vou colocar uva, passas e 4 colheres de coco ralado. A biomassa é só banana verde cozida. Bom, para fazer a biomassa de banana verde, é necessário banana bem verde mesmo, que você pode pedir para o seu feirante, ele traz. Nesse caso, a gente está usando a banana ananica, bem verde. Lava a banana e coloca em uma panela de pressão. Quando a água estiver fervendo, você coloca a banana verde, porque ela necessita desse choque térmico que vai acontecer. Você deixa a banana cozinhando aproximadamente 8 minutos, de 8 a 10, dependendo da panela de pressão. Você descarta toda a água da panela de pressão e ela vai estar desse jeito aqui para você bater no liquidificador com um pouco de água para fazer a biomassa. Você coloca a banana aos poucos no seu liquidificador. A água você vai acrescentando aos poucos, para que não fique tão ralo e o seu liquidificador consiga bater. Eu costumo colocar para meia dúzia de banana dá aproximadamente uns 300 ml de água. Bom, essa é a consistência que tem que ficar esse creme de banana verde. Só tem água e banana verde, ó. E fica uma coisa bem... parecendo um mingau de aveia, de tão consistente que fica. Esse preparo, ele... na geladeira ele aguenta 5 dias no máximo e se você congelar, até 4 meses. Você só descongelar, guarda em potes pequenos que você pode ter na sua casa ou encontra em qualquer loja e pode fazer qualquer receita. Desde brigadeiro, pudim, massa de pizza, estrogonofe. Existem inúmeras receitas que ele substitui o leite e o glúten. Primeiro no liquidificador a gente vai misturar a biomassa, são 250 gramas. 5 ovos inteiros e 3 colheres aproximadamente de azeite ou óleo de soja. Aqui, a consistência dessa parte no liquidificador é assim, ó. Parecendo um mingau, não grosso e não fino. Tá? É... Tá vendo, ó? Bem misturado. A parte a gente mistura no bolo o açúcar mascavo, o cacau, a farinha de arroz, o coco ralado e a uva pássaro. Mistura os ingredientes secos. Quem quiser mais açúcar, mais doce, o bolo fica a gosto. Essa é uma receita básica, mas tudo é a gosto aqui. Por último, acrescenta essa parte que bateu no liquidificador. E agora, mexe os ingredientes para incorporar um com o outro. Aqui já está pronto a massa para o bolo de biomassa. Eu coloco nessas formas, fica a gosto também de tamanho de forma. Dão duas formas pequenas dessas aqui que a gente encontra em qualquer comércio da cidade. e elevado ao forno aproximadamente 30 minutos por 180 graus a temperatura. Depois de uns 30 minutos acende 80 graus e o bolo está pronto para o consumo. Agora é cortar. Está pronto. Espero que vocês tenham gostado da receita que é muito fácil de fazer e até a próxima. Muito obrigada, Roberval. Continuando a falar de cidade saudável, professora, há algum projeto na cidade que incentive os hábitos saudáveis? Sim, a gente pode citar um projeto que está relacionado inclusive com a Organização Mundial de Saúde que são as academias ao ar livre. Então, quando a gente põe equipamentos públicos ao ar livre favorecendo as pessoas a realizarem atividades físicas, essa é uma ação para uma cidade saudável. A mesma coisa, o hábito de, o estímulo ao hábito de parar de fumar que também é uma atitude saudável e tal tabagismo. Então, a gente tem aqui no município, o CAPES, um centro de apoio psicossocial que tem o apoio para as pessoas que desejam parar de fumar. Então, com PET de nicotina, apoio com psicólogo e além das iniciativas de alimentação saudável como inclusive a gente acabou de ver na nossa... A senhora citou as academias ao ar livre. Como é a aceitação dessas academias? Há participação realmente da população? Há participação. Eu acho que ainda precisa aprimorar muito. Então, aqui na cidade de São José tem inclusive educadores físicos o que é muito bom porque você pode fazer um programa orientado para essas pessoas. Muitas academias elas são próximas das unidades básicas de saúde. Então, precisa articular melhor, relacionar melhor o trabalho realizado nas academias com a ideia da saúde mesmo. Não só atividade física pela atividade física mas a atividade física para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e bem-estar. E aqui no Univap os alunos têm aprendido alguma coisa em relação a isso? A gente tem uma disciplina na Univap que se chama Cidadania e Responsabilidade Social. Nessa disciplina a gente leva os alunos fazem primeiro a avaliação do bairro deles o que tem aqui que favorece o hábito saudável o que tem que é prejudicial por exemplo tem bar tem venda de alimentos que não tem agrotóxicos e eles fazem a avaliação do bairro deles. As pessoas circulam pelas ruas elas conversam eu percebo solidariedade e depois nós vamos a um bairro de periferia e elas fazem essa mesma avaliação acompanhando o trabalho de um agente comunitário de saúde. E na disciplina seguinte que é saúde coletiva elas vão fazer um projeto de educação ou de intervenção para esse território que elas visitaram pensando na saúde de uma forma ampliada. Então a gente... Isso é muito importante né professora porque vocês estão formando os futuros profissionais da saúde a senhora é médica inclusive né? Exatamente a ideia é a gente passar para os alunos que a saúde é muito mais do que você fazer um diagnóstico e um tratamento a saúde está absolutamente relacionada com o lugar em que as pessoas vivem a forma em que elas vivem o jeito que elas escolhem de andar a vida e como profissional de saúde todo esse cenário tem que ser avaliado com isso a gente consegue criar vínculos mais fortes e garantir a atuação humanitária do profissional de saúde. Bom professor então cabe a cada um de nós contribuir para essa cidade saudável e adquirir hábitos saudáveis Exatamente Claro que tem uma função que é vamos dizer do governo da prefeitura de possibilitar esses hábitos mas também cada um de nós pode se modificar modificar o próximo e modificar a forma como a gente concebe a vida em sociedade Bom professora muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa E o miscelânea de hoje já chegou ao fim um programa cheio de informações para vocês espero que vocês tenham aproveitado É, nos acompanhe nas redes sociais curta nossa página no facebook e veja nosso canal no youtube até a próxima semana Tchau, tchau Música 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 Música